Que delícia, que surpresa, não lembrava muito de você. Olá, bem-vindos de volta ao canal Má Perfumes e Parfums. O meu nome é Maria Leonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e neste canal a gente fala sobre tudo que cheira bem. Perfumes, fragrâncias e tudo mais. E hoje a gente vai falar de três fragrâncias muito famosas e populares de uma mesma casa. Estamos falando de Elisab. E as fragrâncias que a gente tem aqui hoje é o Elisab Girl of Now, Elisab Girl of Now Forever e o Elisab Le Perfum in White. Quero fazer meio que uma comparação, principalmente dos dois Girl of Now e vamos ver, vamos ver o que esses perfumes trazem pra gente. Eu tenho aqui amostras, então eu não vou estar falando de duração de perfume, não vou estar falando de difusão de perfume, até porque eu acho tudo isso muito pessoal e depende da sua pele. Então, vamos começar. Então, a gente vai fazer como se fosse uma primeira impressão aqui, tá bom? Vamos começar pelo Elisab Girl of Now, o original, o EDP. Gente, é tão engraçado como o perfume muda tanto de estação. Quando eu comprei essas amostras, eu comprei, ainda estava muito quente, né? Agora já está um clima bem mais ameno. E ele ficou muito mais interessante agora do que antes. É um perfume que, apesar de não ser uma versão intensa ou chamada de intensa, pra mim, eu acho muito intenso. Vem com um adocicado e um floral muito já opulento pra ser só o EDP. Por isso que pra mim parece até que já tem uma vibe meio intensa. As notas que a gente tem aqui. Pistache, pera, mandarina, amêndoa, flor de laranjeira, magnólia, leite de amêndoas, fava tonka, cachemirã e patchouli. Esse patchouli é um patchouli pra quem não gosta de patchouli, porque você não vai sentir um patchouli terroso, você não vai sentir um patchouli mais sujo. Você... é um patchouli que ele só vem pra dar uma pegada de perfume. O que você vai sentir muito aqui é esse leite de amêndoa, mas já puxando muito mais pra uma amêndoa, porque parece que é muito mais consistente do que só um leite, sabe? Por isso que eu acho que a amêndoa puxa mais do que o leite de amêndoa. Na abertura eu senti bastante a mandarina, não senti muito a pera e senti muito pistache. E ainda continuo sentindo agora que o perfume tá evoluindo. Continuo sentindo esse pistache, mas esse pistache sim tem mais uma vibe de leite. Não porque é leitosa, não porque é cremoso, mas é porque parece que tá diluído, como se fosse realmente só um leite, sabe? Um elixir de pistache. Isso deixa o perfume muito gostoso e até um pouco gourmand, vou dizer assim. Porque dá no fundinho uma vontade de comer sim por conta desse pistache, que junta um pouco com essa amêndoa, mas eu sinto muito mais o pistache, que é um nut mais adocicado, mais até temperado do que a amêndoa. Ele tem uma floralidade branca, mas eu acho que a floralidade dele, primeiro de tudo, é bem balanceada. Entre essa flor de laranjeira e essa magnólia, ele não tem uma magnólia enjoativa, porque às vezes a magnólia pode sim ser enjoativa. E a flor de laranjeira dele não lembra o Neroli, porque algumas flores de laranjeira são tão, tão, tão frescas, já tem até uma pegada meio Neroli. Então não é isso. É realmente a flor, aquela parte branca da flor, aquele miolo da flor, traz o cheiro floral. Então eu resumiria esse perfume como um leite de pistache floral. São as coisas que eu mais sinto aqui. Ele me lembrou um pouquinho, não tem nada de imitação, não tem nada de inspiração, mas ele me lembrou um pouquinho o Mont Blanc Signature, porque tem essa mesma pegada de ter uma mandarina, que dá uma abertura, deixa ele um pouco mais brilhante, ter essa coisa meio leitosa, né, desse leite de amêndoas, desse leite de pistache, e também ter uma floralidade branca. Então ele me lembrou muito o Mont Blanc, mas esse perfume aqui, ele é muito mais explosivo, e quando ele chega na pele, quando você borrifa ele, ele é muito mais marcante. Esse daqui, ele tem realmente uma pegada perfume de flores brancas, enquanto o Mont Blanc Signature tem mais uma pegada leite, de leite perfumado, né, até um pouco meio bruma. Eu achei esse perfume delicioso, maravilhoso, eu vou confessar que eu não traria ele pra minha coleção, porque ele tem uma leve pegada atalcada também nele, sabe, que eu acho muito interessante. Aqui das notas que a gente leu, nenhuma delas oficialmente trazem essa pegada atalcada. O que pra mim, quando junta, quando junta esse pistache com esse leite, com esse talco, e com essa floralidade branca muito proeminente, fica algo que não é pra mim, que me dá, assim, um leve enjouzinho, principalmente por conta dessa junção leitosa e atalcada. E olha que eu gosto dos dois, mas de alguma coisa acontece nesse perfume que não me agrada. Por ora, não. Não rola pra mim. Então, este foi o Ele Sabe Girl of Now versão EDP. O próximo que a gente tem aqui é o Ele Sabe Girl of Now Forever. Então, é um flunker do Girl of Now. E neste daqui a gente tem como notas a framboesa, casca de limão, amêndoa novamente, groselha preta, rosa, flor de laranjeira de novo, banana, banera, baunilha, baunilha, patchouli, cashmere rã e almíscar. Eu já borrifei ele aqui na minha fita olfativa e eu já posso dizer pra vocês que eu prefiro muito mais do que a versão original. Essa framboesa de saída, gente, ela é muito gostosa. Ela é muito suculenta. E ela parece muito mais do que o limão. O limão vem, assim, atrás dela, mas, assim, a framboesa já é azedinha, né? Então, acaba que você sente muito ela na saída. E depois, essa rosa com essa framboesa, dá uma pegada de shampoo, essa rosa com essa framboesa. Então, tem aquela pegada clean, tem aquela pegada limpa, tem aquela pegada fresca e ainda parece que tem aquele fundinho de shampoo que é uma coisinha levementezinha, amarguinha, mas muito fresco, muito aberto, muito leve. Aqui eu já não sinto mais os nuts nenhum, nem a amêndoa, nem o pistacho, se bem que eu não acho que tem pistacho aqui. Já não sinto mais nada leitoso. É um perfume aberto, aberto, brilhante, fresco, que traz refrescância. Até aqui no nariz mesmo, ele traz uma refrescância. Parece que tem, assim, uma menta, sabe? Alguma coisa aromática nele. A baunilha dele vem muito de leve, bem diluída, só pra dar uma adocicada nesse shampoo que tem aquele toquezinho amarguinho, que tem aquela refrescância da framboesa. E depois você vai sentir ele, claro, muito amiscarado. Por isso que eu acho que também lembra perfume e que também lembra limpo. Esse cachimirã dele vem bem leve, porque às vezes eu tenho dificuldade com cachimirã. Ai, que delícia! E a flor de laranjeira, ou até esse acorde branco, só vem pra dar um suporte pra essa rosa, pra deixar essa rosa leve, pra deixar essa rosa super extra moderna. Essa rosa não tem nada de vintage, nada de atalcado. Como eu disse, a junção dela e da groselha, pra mim, deu uma vibe muito cheirinho de shampoo. Então, adorei esse perfume. Eu adorei, adorei, fiquei encantada. Eu definitivamente traria ele, sim, pra minha coleção. Porque eu não tenho nada que tenha esse cheirinho de limpo. Mas nessa pegada mais shampoo, que é uma pegada um pouquinho mais amaguinha, que é uma pegada um pouquinho mais... Que é uma pegada diferente de talco, que é uma pegada diferente de sabonete, sabe? Então, esse daqui eu traria, sim, pra minha coleção. Acho que seria uma ótima coisa pra usar na primavera, no verão... Não sei se no outono, porque acho que ele tinha que ser um pouquinho mais cremoso pro outono. Ele é bem brilhante, aberto e leve. Adorei esse perfume. Ele sabe, Girl of Now Forever. Vai entrar pra minha lista de querência. O próximo que a gente tem aqui, da família Ele Sabe, é o Ele Sabe Le Parfum In White. Gente, perfumaço, perfumaço de mulherão este daqui, tá? Vamos nas notas. Flor de laranjeira africana, jasmin, mel branco, patchouli, rosa e cedro da Virgínia. Você vai sentir muito esse jasmin. Você vai sentir esse doce do mel, só que ele não cheira muito mel. Ele é muito mais essa pegada adocicada do mel, que até você comendo, você sente a diferença da forma como o mel adoça quando você compara com o adoçante, quando você compara com o açúcar. E é isso pra mim que vem nesse perfume. Como se fosse esse adocicado, esse adocicado floral que o mel traz pra nossa boca. E isso daqui acontece uma coisa muito engraçada que eu acho que é a primeira vez que eu observo isso dentro de um perfume. A flor de laranjeira que tem na saída, que você sente, mas você sente ela uma flor de laranjeira meio puxada pro... meio puxada pra aquela pegadinha neroli, sabe? Que é aquela flor de laranjeira mais fresca. Não tão branca, um pouco mais fresca. A flor de laranjeira começa a se ligar com o patchouli. O patchouli dele não é invasivo, novamente não é um patchouli terroso. É um patchouli ainda pra quem não gosta de patchouli. Só que ele vem... Vocês já notaram que às vezes o patchouli ele fica meio azedinho. Parece que ele fica com um cheirinho até meio de groselha. Que dependendo da intensidade, começa a andar um pouquinho pro vinagre. Esse patchouli tem esse cheirinho de groselha. Então, esse azedinho do neroli vai juntando junto com esse patchouli. E daí fica esse... essa pegada perfume. Porque eu acho que... já falei várias vezes aqui. Eu acho que o patchouli dá a cara de perfume. Dá um shape de perfume nas coisas. E daí ele fica esse perfume com essa coisinha azedinha. Que, novamente, parece pra mim que é groselha. O jasmin dele acontece do começo ao fim. Ele fica super ajasminado. Agora que tá saindo das notas de topo. Fica super, super, super ajasminado. Só que o jasmin dele fica fresco. Porque esse cedro traz uma refrescância. Até como se fosse meio que... É... um aromático, um mentolado. Então o cedro dele é bem aberto. Bem verdinho. Então não deixa esse jasmin enjoativo. E daí o mel fica ali por baixo. Trazendo também essa... Esse adocicado. Mais bem, mais floral. Então assim, é um perfume pra quem ama florais. Porque é flor pra cima, por baixo. De um lado pro outro. E ele é um floral, sim, bem intenso. Eu não acho que é um perfume que você usa, por exemplo, pra trabalhar. De repente, dependendo de onde você vai durante o dia. Não é um perfume pra durante o dia. Porque eu acho que às vezes o jasmin, ele pode ser muito potente. É claro que depende de onde você vai, o como você usa perfume, o quanto que você usa. Mas eu acho que, assim, quando eu imagino um lugar pra usar esse perfume, já é uma coisa meio cair da tarde. Um casamento à tarde, sabe? É... uma festa de adulto. Porque esse jasmin dele realmente acontece bastante. E agora que ele deu uma secada, essa rosa dele começa a aparecer um pouco mais. E ela começa a aparecer atalcada. Ela definitivamente não é vintage, tá bem longe de ser uma rosa vintage. Mas ela começa a ser uma rosa atalcada. Esse jasmin vai dando a mão pra essa rosa. Então essa floralidade vai ficando um pouco menos branca. Porque ela vai ficando essa rosa um pouquinho atalcada. Ainda tem muita refrescância desse cedro. O que eu não sinto mais muito é o mel agora. O adocicado do mel deu muito mais lugar pra esse atalcado. Achei um perfume maravilhoso. Eu adoro quando o perfume vai se desdobrando. Quando você realmente consegue ver as notas se transformando. E esse foi o Elisab Le Parfum in White. Que eu adorei. Se entraria pra minha lista de desejos? Não. Eu achei o jasmin dele um pouco demais. E como depois que ele vai relaxando. Ele ainda dá uma mão pra uma rosa atalcada. Pra mim fica um pouco demais. Eu sei que eu tô provando na fitofativa. Na pele é uma coisa diferente. Definitivamente. Mas já dá pra ter uma ideia muito boa. E ver que não é bem isso que eu estou procurando pra minha coleção. Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje falamos da família Elisab. E vocês já esperem pela parte 2. Porque tem outros perfumes da Elisab que eu quero provar. Então eu vou comprar mais amostras e trazer aqui pra vocês. Pra gente fazer uma coisa meio primeiras impressões. Elisab parte 2. Se você gostou desse vídeo. Dê o seu like. Comenta aqui. Você tem algum Elisab? Você me recomenda algum Elisab? Eu adoraria saber. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.